Os católicos do Cairo celebraram o Natal apreensivos com o futuro do país. A população egípcia aguarda a divulgação dos resultados oficiais do referendo sobre a nova Constituição. Contestados pela oposição, dados não oficiais indicam que a nova Carta Magna teria sido aprovada por dois terços dos eleitores. Todos estão com medo, queremos fugir do país. Ninguém está feliz, especialmente este ano. As pessoas vão rezar mais do que nos outros anos por causa do que está acontecendo. O projeto de Constituição está há várias semanas no centro da crise mais grave do Egito desde a eleição do presidente Mohamed Mursi em junho passado. A oposição argumenta que o texto abre caminho para interpretações rigorosas do Islã e oferece poucas garantias de certas liberdades. Para os partidários do Sim, a aprovação da Constituição trará estabilidade ao país, um argumento utilizado para tranquilizar os egípcios muito preocupados depois de dois anos de uma transição turbulenta.